Boa tarde galera, aqui no Maitá, na Amazonas, fazendo uma entrega aqui de verdura A viatura descarregando E o mercado é grande, gente, ó, mercado do Tche Motos elétricas, tem de tudo aqui Moto elétrica, farol, seta, bichinha, completo aí E aqui eu tenho um posto também, ó, do Tche O pessoal aqui, o dono do posto é gaúcho, lá de São Borja, Rio Grande do Sul Eu fiquei doido nessas motinhas aqui, motinha elétrica Claro, tem outras cidades do Brasil, tem, e eu achei legal essas motinhas As motinhas elétricas tem até seta, gente, ó Tem sinaleira, pá, aí tem farolzinho, farolzinho na motinha Mas a parte interessante é que aqui, a descarga aqui, é paga pelo mercado O mercado paga a descarga Aqui é o mercado que paga a descarga, né? Aí, ó, o pessoal falou, aí, ó, mercado que paga a descarga, aí, ó, chapa aí Aí tu vai lá nos mercados, lá Eu fui lá em Recife, lá, pra descarregar, lá, uma carga, lá Aí, ó, descarga, aí o pessoal tá gostando, tá geladinho ali dentro, né? Tá bom o clima aí, Pia? Tá bom o clima aí? Aí, ó, viu? Tá geladinho aí dentro, né? Tudo de bom, né? E lá eu tive que pagar, deu 1.800 reais a descarga Lá no... No SEASA, lá em Recife E aqui o rapaz aqui da... Do mercado, o tia aqui, ele que paga a descarga Pra vocês verem como é que são as coisas, né? É a mesma coisa que você comprar uma televisão na Casa Bahia E tu chegar no integrador ali do caminhãozinho, ó, tem que pagar pra descarregar Ele pagar a mercadoria que é do cara, entendeu? É um absurdo, eu não concordo com isso Aí, por exemplo, aqui, ó, eu fui perguntar ali pro cara ali, né? Ô, quanto é que é a descarga que tem que pagar? Não, nós pagamos O mercado paga pra descarregar pra eles Puxar pra descarregar pra eles, é a mercadeira dele, né? Essa é a... é um... É um vídeo aí educativo, né? Vamos se dizer educativo, né? Pra ver como é que tem coisa errada Eu não concordo de chegar no lugar e ter que pagar a descarga A empresa, a Marvel, tem que pagar pra descarregar a mercadoria Que é do cara, tá ligado? E aqui não, o cara paga pra ele Porque é dele, a mercadoria Ele se responsabiliza pela mercadoria dele, entendeu? Aí eu dou valor, né, piar? Aí eu... Aí é o que eu digo, né, cara? Pessoas diferenciadas É esse mercado aqui, ó Primeiro mercado na terra Que eu vejo que ele se responsabiliza pela descarga Claro, tem outros clientes aí também, no Chile Que ele descarrega, gente Eles pagam Tem vários lugares aí que eles se responsabilizam Mas aqui é o primeiro que eu vejo que... Falou, não, eu... Responsabilito pra minha descarga Aí eu dou valor É isso aí, galera Mais um videozinho legal no canal aí Vamos curtir o calor aqui, né, da... Do... O Maitá, Amazonas, aqui Beleza, galera? Um abraço aí O Maitá, Amazonas, aqui O Maitá, Amazonas, aqui